Morte súbita, compreendendo as causas, prevenção e o impacto em vidas. A morte súbita, definida como falecimento inesperado dentro de um curto intervalo de tempo, geralmente horas, configura-se como um evento devastador que impacta não apenas a vida da pessoa que falece, mas também de seus familiares e amigos. Compreender as causas, medidas de prevenção e o impacto social dessa realidade é fundamental para promovermos uma sociedade mais consciente e preparada para lidar com essa complexa questão. Desvendando as causas, uma jornada através dos mecanismos subjacentes. As causas da morte súbita podem ser diversas, variando de acordo com a faixa etária, sexo e histórico de saúde do indivíduo. No entanto, algumas das principais causas incluem doenças cardíacas, a principal causa de morte súbita, especialmente em adultos, geralmente associada a arritmias cardíacas, como fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, infarto do miocárdio, cardiomeopatias e doenças valvulares também podem contribuir para o evento. Acidentes vasculares cerebrais. Ruptura de um vaso sanguíneo no cérebro ou obstrução do fluxo sanguíneo, levando à privação de oxigênio e morte de células cerebrais. Afogamento. Uma das principais causas de morte súbita em crianças, geralmente associada a quedas em piscinas, lagos ou outros ambientes aquáticos. Traumas. Lesões graves causadas por acidentes, quedas ou violência podem levar à morte súbita, especialmente se afetaram órgãos vitais. Crises epiléticas. Em alguns casos, crises epiléticas graves podem desencadear arritmias cardíacas e levar à morte súbita, principalmente em pessoas com histórico de convulsões ou epilepsia. Embolia pulmonar. Obstrução de uma artéria pulmonar por um coágulo sanguíneo, impedindo o fluxo de sangue para os pulmões e podendo levar à morte súbita. Anafilaxia. Reação alérgica grave e imediata a uma substância, como alimentos, medicamentos ou picadas de insetos, que pode causar choque anafilático e levar à morte súbita. Doenças respiratórias. Asma grave, pneumonia e outras doenças pulmonares podem, em casos raros, levar à morte súbita por insuficiência respiratória. Fatores de risco. Abrindo caminhos para prevenção. Embora a morte súbita possa ocorrer em qualquer pessoa, alguns fatores aumentam o risco de acometimento, como histórico familiar de morte súbita. A presença de casos de morte súbita em familiares próximos pode indicar uma predisposição genética para o evento. Doenças cardíacas. Pessoas com doenças cardíacas, como infarto do miocárdio, cardiomepatias ou doenças valvulares, apresentam maior risco de morte súbita. Hipertensão. Pressão arterial alta não controlada pode danificar os vasos sanguíneos e aumentar o risco de doenças cardíacas e morte súbita. Hipercolesterolemia. Níveis elevados de colesterol no sangue podem contribuir para o desenvolvimento de doenças cardíacas e morte súbita. Diabetes. O diabetes pode aumentar o risco de doenças cardíacas, AVC e outras comorbidades que podem levar à morte súbita. Tabagismo. O cigarro é um importante fator de risco para doenças cardíacas, AVC e outras doenças que podem levar à morte súbita. Obesidade. O excesso de peso pode aumentar o risco de doenças cardíacas, diabetes e outras comorbidades que podem levar à morte súbita. Sedentarismo. A falta de atividade física regular pode aumentar o risco de doenças cardíacas, obesidade e outras comorbidades que podem levar à morte súbita. Abuso de substâncias. O uso de drogas ilícitas e álcool em excesso pode aumentar o risco de arritmias cardíacas, acidentes e outros eventos que podem levar à morte súbita. Prevenção. Construindo escudos contra a morte súbita. Adotar medidas de prevenção pode reduzir significativamente o risco de morte súbita. Controle das doenças cardíacas. Realizar acompanhamento médico regular. Seguir as orientações médicas e tomar medicamentos corretamente são essenciais para controlar doenças cardíacas e reduzir o risco de morte súbita. Tratamento da hipertensão. Manter a pressão arterial sob controle através de dieta. Medicamentos e mudanças no estilo de vida é fundamental para prevenir doenças cardíacas e morte súbita. Controle do colesterol. Adotar uma dieta rica. Prevenção. Construindo escudos contra a morte súbita. Conclusão. Controle do diabetes. Seguir um plano alimentar adequado. Praticar atividade física regularmente e tomar medicamentos corretamente são essenciais para controlar o diabetes e reduzir o risco de complicações, como doenças cardíacas e morte súbita. Evitar o tabagismo. Parar de fumar é crucial para reduzir o risco de doenças cardíacas, AVC e outras comorbidades que podem levar à morte súbita. Manter um peso saudável. Adotar uma dieta balanceada e praticar atividade física regularmente são fundamentais para alcançar e manter um peso saudável, reduzindo o risco de doenças cardíacas, diabetes e outras comorbidades que podem levar à morte súbita. Praticar atividade física regularmente. A atividade física regular, pelo menos 30 minutos por dia, 5 dias por semana, fortalece o coração. Melhora a circulação sanguínea e reduz o risco de doenças cardíacas, diabetes e outras comorbidades que podem levar à morte súbita. Evitar o abuso de substâncias. Abster-se do uso de drogas ilícitas e moderar o consumo de álcool podem reduzir significativamente o risco de acidentes. Arritmias cardíacas e outros eventos que podem levar à morte súbita. Realizar exames médicos regulares. Consultas médicas regulares com acompanhamento da pressão arterial, colesterol, glicemia e outros parâmetros de saúde são essenciais para detectar precocemente doenças e iniciar o tratamento adequado, reduzindo o risco de morte súbita. Aprender a realizar ressuscitação cardiopulmonar. RCP. Saber realizar RCP pode salvar vidas em caso de parada cardíaca. Uma das principais causas de morte súbita. Manter um kit de primeiros socorros em casa. Ter um kit de primeiros socorros em casa com itens básicos como bandagens, gases, antissépticos e analgésicos pode ser útil em caso de emergências. Impacto social. Reflexões sobre as consequências da morte súbita. A morte súbita gera um impacto social significativo, afetando não apenas a vida da pessoa que falece, mas também de seus familiares, amigos e comunidade. O luto, a dor e o sentimento de perda podem ser intensos e duradouros, exigindo apoio emocional e psicológico para lidar com essa realidade. Apoio para familiares e amigos, estendendo a mão em momentos difíceis. Grupos de apoio. Existem grupos de apoio para familiares e amigos de pessoas que faleceram subitamente, oferecendo um espaço para compartilhar experiências, sentimentos e obter apoio mútuo. Profissionais de saúde mental. Psicólogos e outros profissionais de saúde mental podem oferecer suporte individualizado para lidar com o luto e as dificuldades emocionais decorrentes da morte súbita. Linhas de apoio emocional. Diversas linhas de apoio emocional estão disponíveis para oferecer escuta qualificada e apoio em momentos de crise. Lembre-se, a morte súbita é um evento inesperado e devastador que pode afetar qualquer pessoa. Compreender as causas. Medidas de prevenção e o impacto social da morte súbita é fundamental para promovermos uma sociedade mais consciente e preparada para lidar com essa complexa questão. Adotar um estilo de vida saudável. Realizar exames médicos regulares e buscar ajuda profissional quando necessário podem contribuir para reduzir o risco de morte súbita e seus impactos. O apoio emocional e psicológico é fundamental para familiares e amigos de pessoas que faleceram subitamente, ajudando-os a lidar com o luto e as dificuldades emocionais decorrentes dessa realidade. Juntos, podemos construir uma sociedade mais consciente e preparada para lidar com a morte súbita, promovendo a saúde, a prevenção e o apoio aos que mais precisam.